A sessão da Câmara de Ribeirão Pires, realizada na última terça-feira, dia 14, teve início com a fala da secretária de Política Comunitária e Institucional, professora Elzinha, que, entre tantos assuntos, destacou as festividades do aniversário da cidade, que é celebrada no mês de março. No dia 12 de março, abrindo as comemorações do aniversário da nossa cidade, nós vamos realizar o primeiro passeio inclusivo de barco. O que seria isso? Vamos todo mundo pedalar, é isso que eu vim fazer aqui. Convidar os ganhadores a irem pedalar com a gente, num passeio que vamos estar todos, as pessoas com deficiência, das pessoas sem deficiência, mostrando que nós somos uma sociedade, nós somos uma cidade integrada, nós vamos fazer um evento legal, bacana, com visibilidade e que inclua as pessoas. No entanto, no aniversário da cidade, nós vamos fazer com o palco da praça, com o show que nós ganhamos, com o som que nós... Ah, já tem som, já tem, mas nós não podemos gastar com o som. Após o atropelamento que matou o jovem Marcelo Cavalcante Júnior, de 23 anos, o vereador Silvino Castro utilizou a tribuna para anunciar que a implantação de lombadas na rua Ernesto Molon, onde o acidente aconteceu, seria feita no dia seguinte à sessão, e criticou a gestão anterior. O rapaz estava internado na arquiva, aí nós fizemos um medo de saber que ele não resistiu, o experimento faleceu. Agora recebeu o recado que agora, aí o que falou, que timou o secretário para fazer essa universidade essa semana. Acabou de receber o recado aqui agora, o secretário amanhã já vai começar a iniciar a fazer a unidade. E a família pode processar o passado, porque eu reivindiquei, nós reivindicamos, o vereador falou aqui, então ele pode processar o executivo, que é culpa do executivo passar para uma administração. Infelizmente, tive que perder uma vida. E graças a Deus vai fazer essa lombada, e por isso que não vai acontecer mais isso. Um minuto de silêncio foi feito em homenagem também a Marcelo. O presidente da casa, vereador Rubão, falou sobre o problema que pais e alunos da rede estadual de Ribeirão Pires vêm enfrentando em relação ao transporte escolar. Eu sei que as mães estão preocupadas com seus filhos, que não estão indo para a escola, você vê hoje, teve até um vídeo, eu não sei quem viu esse vídeo, né, eu acho que foi demais, demais, foi isso mesmo? É, lá em um filho que as crianças estão esperando a condução, o transporte escolar, e não chega até ele. E as mães estão começando a ficar preocupadas. Então, a gente só está pedindo isso aqui, uma orientação do pessoal do Estado, para estar agilizando o mais rápido possível. Esse documento que foi realizado, todos os vereadores estão preocupados com nossos alunos. Rubão, durante a mesma sessão, falou sobre o problema que a cidade vem enfrentando com aparelhos para aferição de glicemia para diabéticos. Isso geriu o contrato com a nova empresa. A gente só passava, fizeram pedido de fita de desce, lanceta e aparelho. Não sei por que fizeram esse pedido, porque, na verdade, a empresa só conhecia aquele tipo de material. Hoje, se encontra aqui na cidade, que não tem uma lanceta e não tem aparelho de desce. O principal, não é, lógico que é o aparelho, mas as lancetas, que é o as fitinhas de desce, que é o mais caro. A Johnson & Johnson tem uma proposta muito legal para a cidade. Eles mandam o aparelho, né? E nós compramos, de modo a partida, as fitinhas. Então, eu fiz essa proposta com a Secretaria da Saúde, porque a Johnson & Johnson, se caso as pessoas, na urgência, e precisar de fazer seu décio, se não tiver nas redes municipais, pode até a farmácia adquirir. Eu sei que não é o certo. Quem tem que acarar com isso aí é a rede pública. Então, eu dei essa opinião. O vereador Banha também utilizou a tribuna para falar sobre o tumulto ocorrido no último domingo, na Vila do Doce, durante o evento rolezinho, e cobrou a ação da Polícia Militar no município, principalmente, aos finais de semana. Eu acho que a Prefeitura tem que fiscalizar, eu acho que, de sexta, sábado, hoje, o prefeito, tem que até tentar, com a palestra, os funcionários que estão presentes, na sexta, sábado e domingo, e o carnaval. Então, a coisa foi muito feia, eu acho que tem que ter maior fiscalização, a polícia, o conselho, e a guarda municipal. Olha, a fiscal está fazendo o trabalho da Polícia Militar, infelizmente, essa é a questão. A guarda, a principal, está novamente, até comando, que não é mesmo, tem que fazer aquele cenário da Polícia Militar. Eu acho que a Polícia Militar tem que ser mais ativa na Praça da Leão do Doce, que a gente conhece, ativamente, e a gente tem que focar a Polícia Militar ser mais ativa no centro de grão e nos bairros, principalmente no centro de saúde. da Polícia Militar